Música Assim que o dia amanhece, seguimos rumo a Ecoterapia Nunes, localizada no alto rio Molha, Uruçanga. Música Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Acabamos de chegar aqui na Ecoterapia Nunes, onde hoje vocês vão conferir com a gente Um pouco de equitação, ecoterapia e também vão conferir a famosa cavalgada da lua cheia Também o contato do animal com o animal A gente tem um cachorro aqui no sítio, o Bandique, que anda a cavalo Veja só quanta coisa vocês vão conferir hoje no programa Vocês vão acompanhar tudo isso com a gente e muito mais Vamos lá Música Aulas de equitação E nada melhor do que o Carlos aqui do meu lado Pra falar com a gente e explicar pra vocês como funciona a equitação Esse contato da pessoa física com o cavalo Tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus O que a gente vai mostrar pro pessoal hoje aqui? Hoje nós vamos mostrar aulas de equitação Aqui a gente tem o Carlos, que é um dos alunos, ele faz equitação aqui Então já começa o contato do aluno com o cavalo na parte da preparação O que que ele tá fazendo aqui, Carlos? Tá limpando as patas, os pés, porque o começo de toda a cavalgada a gente tem que começar pelas patas do cavalo Por quê? Porque lá pode ter uma pedra, pode ter um pauzinho espetado, qualquer coisa que dá um desconforto pra nossa cavalgada A escovação Tirar toda a sujeira que tem no pelo, um grãozinho de areia, qualquer coisa que fique embaixo do bacheiro ou da manta Que vai dar um outro desconforto pra equitação Isso pode causar, na verdade, uma irritação no cavalo e aí prejudicando o aluno O cavalo, se ele tiver qualquer coisa que tá machucando, ele não vai responder aquilo que você pretende lá na pista Enquanto o pessoal prepara os cavalos aqui, a gente vai dar uma faladinha aqui com a Camila, que já tá toda preparada Ela que é apaixonada por cavalo Oi Camila! Oi! Não tem medo desse cavalo? Não! Tem quantos aninhos? Seis! Não tem medo de montar no cavalo? Não! Nenhum? Nenhum! Como é que é o nome desse teu cavalo que tá desmontado? Juvenal! Juvenal! Juvenal anda direitinho contigo? Uhum! Vamos falar agora com o Carlos, que é o aluno de equitação Tudo bem, Carlos? Tudo Terminou de ensilhar o cavalo? É isso mesmo É a última etapa? Não, ainda temos que botar o cabresto Há quanto tempo que tá se fazendo aula de equitação? Ah, mais ou menos um ano Sentisse muita diferença? Ah, equitação é muito bom porque ajuda no nosso dia a dia, ajuda a gente a ficar mais tranquilo Pra gente interagir mais com os animais, com as pessoas, ter um melhor relacionamento Quando tu começaste a fazer as aulas, na verdade, tu começou, já gostava de cavalo? Ou tu veio assim mais pra tentar, era um desafio pra ti, tu não entendia nada de cavalo? Eu vim mais pelo desafio A gente não tinha nenhum contato com os cavalos mesmo E gostou até hoje? É isso mesmo É muito bom Como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar Na verdade, a gente vai com o primeiro aluno aqui de equitação Muito famoso aqui no pedaço O Bandique, é isso aí Ele vai montar no cavalo também O cachorro também monta Olha só, ele já tá aqui na rampa esperando pra montar Como é que a gente faz agora pra ele montar? Vou mandar ele subir Sobe lá, Bandique Vem Tá vendo, pessoal? O Bandique já montou no cavalo Ele é bem rápido E agora vai passear? Hã? Quem quiser ser que eu não tenho Então vai Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por este Brasil inteiro Tá vendo, gente? Tá muito chique esse cachorro andando de cavalo Tem uma capa gaúcha Agora aqui embaixo na pista de equitação Que é uma pista de areia O Carlos já vai falar pra gente como é que vai iniciar as aulas Como é que inicia? Nós vamos iniciar com um alongamento do cavaleiro Tá? Tem muito estímulo Tem muito estímulo Tem muito estímulo, tá? A autoconfiança É uma série de fatores que são muito bons É, a equitação Ela é o único esporte que tem o contato direto de dois seres vivos Que é o ser humano e o animal E fico bem fisicamente, né? Quando tá ali em cima não consegue pensar em nada E a autoconfiança que isso dá pra pessoa, né? Porque ela tem que manusear praticamente um outro ser Exatamente, é isso aí Ela tem que comandar a coordenação dela, do cavalo e fazer um conjunto dos dois Um conjunto Cavalo e cavaleiro, um conjunto Agora vocês vão acompanhar a aula, vocês vão ver que é espetáculo É extremamente muito bom Vamos falar um pouquinho agora com a Glória As proprietárias também, que é a esposa do Carlos Que cuida aqui da ecoterapia Nunes A pessoa que quer se inscrever pra fazer a aula de equitação Com que idade que já pode fazer isso? Bom, a aula de equitação a gente começa dos quatro anos A partir dos quatro até setenta anos Assim, a gente tá com inscrições abertas pra em grupo Quem quiser vir fazer em grupo até cinco, seis Também a gente faz aulas individual também Um dos benefícios da equitação, acredito que ele ajuda muito essas aulas Para as pessoas que hoje em dia a gente sabe que tem muitos casos de depressão Estresse A equitação, assim ó, tu tá lá, tu tá descansada, tu tá estressada No dia a dia, tu vem aqui, tu faz uma aula de equitação Ou tu faz uma cavalgada, um passeio Isso vai te restabelecer, isso é muito bom A gente vai fazer o equilíbrio da pessoa com o cavalo Então aqui o convite pra mulherada aí principalmente Que às vezes tá com estresse, tá cansada daquela vida chata Aquela mesmice de todo dia Vem praticar aulas de equitação Isso faz muito bem pra saúde, pra alma O físico da gente fica muito melhor Tu anda, tu cavalgando, tu vai ter um resultado muito bom Na tua disposição, no teu dia a dia A equitação, ela promove no corpo do ser humano 12 movimentos por segundo 12 movimentos por segundo, são 700 movimentos por minuto Que a gente recebe montado a cavalo I'm not a stalker Where you going? Maybe I can help you My tank is full, I'd be obliged to take you Cause I'm a country boy, I got a four wheel drive Climbing my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads I can get you where you need to go Cause I'm a country boy You sure look good, sitting in my right seat Buckle up, I'll take you to the five speeds Wind it up, I can slow it way down In the woods, right up town I'm a country boy, got a four wheel drive Agora chegamos na parte onde a gente vai fazer Vamos dizer assim, um test drive Por quê? Porque eu nunca montei a cavalo E eu vou tentar montar Então a gente vai fazer passo a passo Como a pessoa chega aqui a primeira vez Tem medo, morre de medo Um pouco nervosa Como eu já estou um pouquinho nervosa realmente Mas vamos ver se ultrapassamos essa barreira Vou mostrar como eu vou montar Como a gente tem que se portar em cima do cavalo Postura, etc Os dois vão me ajudar aqui E vocês vão poder também perder o medo E vir aqui conferir Assim como eu que nunca montei Minha vida inteira Vai ser a primeira vez E principalmente também aqui na flor Que é uma baita De uma flor Vamos lá então, Glória Pode botar Então, muito bem Quando nós temos o equipamento de segurança A gente sempre usa o capacete É uma regra aqui do centro Montar de capacete A gente tem que montar de bota Calça Nós vamos colocar o capacete Está curto, né? Porque a gente estava montada uma menina Agora a gente vai ter que regular aqui para ela Que não é tanto uma menina Mas consideramos uma menina Então tá Vamos lá O medo é de menina O medo é de menina Mas assim, aqui a gente Chegou Não tem essa de não montar Tem medo Vamos lá Primeiro de tudo a gente vai fazer um contato com o cavalo Relaxa Vai ter que relaxar Está muito tensa Vamos lá O contato com o animal vai te relaxar Vai vir aqui na frente Vai dar um oi para ela aqui na frente Vai Não tenha medo Não tenha medo da flor Pode vir Pode te encostar bem nela mais perto Aqui Pode abraçar ela Vai Vai, sem medo Sem medo nenhum Vamos lá Ai, estou nervosa É Que é um animal grande também, né? Mas eu consigo montar agora Estou um pouquinho nervosa Porque o bicho é grande Mas A gente está cercada aqui nesse arredondel Que na verdade é para passar mais segurança Na verdade é a certeza Que a única certeza que eu tenho É que o cavalo dessa cerca não vai passar Certo? Então o perigo de ele disparar comigo não vai ter Lembrando que a ecoterapia É o que a gente vai mostrar daqui a pouco Certo? Então vamos lá Um, dois, três Vai O boleio aperto Isso O boleio já caiu do outro lado Não, não vai cair Pode ir, pode ir Que não me impressiona muito Não me impressiona muito Bom, vocês puderam conferir o meu passeio a cavalo aqui Na verdade é o meu primeiro contato com o cavalo E eu vou falar a verdade No início eu fiquei nervosa Com medo Tensa Eu ainda não tenho a posição certa Mas isso a pessoa adquire com o tempo, é claro Com as aulas que a pessoa tem aqui Mas eu estou muito mais aliviada E até mais calma Bem calma Até parece que eu estou meio Alguma coisa para acalmar Olha gente Está aí uma boa opção Para deixar a pessoa mais calma Desestressada E nossa Porque a partir do momento que você vencer aquela barreira do medo E você tem aquela autoconfiança Eu estou falando do que eu estou sentindo Nossa, fica tudo muito diferente E para mim era uma coisa Um assunto totalmente desconhecido Está aí Nunca pensei Eu estaria em cima da flor aqui Desse bicho enorme aqui Valeu